Poções pequenas de casca de uva, como vocês podem ver aí, olha o tamanho dos fragmentos. Então, é um tamanho que realmente o pássaro preto cata e eles não comem muito, isso é o bastante, entendeu? É curió, eu acredito que o próprio Picharro, que eu não tenho nenhuma experiência com Picharro porque não criei eles. Mas a sabiá, pássaro preto, curió, canário da terra, bigodinho, galo de campina, todos esses pássaros, inclusive o cancão. O cancão pega um ovo inteiro, bebe e come a casca, entendeu? Um ovo de galinha inteiro, ele bebe e come a casca. Uma lagartixa, se você deixar, vacilou, o cancão não consome. E o Rupião também gosta, adora, entendeu? Eles encontram proteínas nisso aí. Essa poção é que eu vou pôr nestas duas gaiolas aqui, olha. Porque aqui está um novo casal, eu vou acasalar há pouco instante. Nessa gaiola que eu estou aqui, olha, preparando para poder botar um casal. Não é uma gaiola ideal, cara. Eu estou fazendo uma experiência que é para poder passar para os criadores dos vídeos, para os criadores que curtem os meus vídeos, entendeu? Aqueles que gostam de acasalar os pássaros e não tem espaço. Então, eu estou reduzindo o espaço porque o espaço ideal é um viveiro grande. Mas se você tem dificuldades em viveiros, faz como esse, entendeu? Eu tenho aquele ali que é um dos menores viveiros que é o ideal para o pássaro preto. Então, eu estou fazendo isso para poder tirar algumas dúvidas dos meus telespectadores que gostam realmente de curtir os meus vídeos, assinam o meu canal, entendeu? E seguem as minhas orientações com a pequena experiência que tenho e começam a compartilhar com os amigos que gostam de criar os pássaros. Então, esse daí eu vou postar. Vou postar o saco preto, deixa aqui gravando e você observa imediatamente, assim que eu colocar lá no nil, o pássaro, numa gaiola, o pássaro. Essa daqui é a fêmea, ela é chuta. Essa daqui é a arista. Veja assim, a pessoa dele, né? Então, eu vou fazer a reprodução dela. Vou botar aqui, ó. Eu não sei qual será a relação dela. Então, ela vai aprender a comer porque o macho está ali. Então, ela já consumou um pouco mais comigo, mas ainda está chuta. O meu, esse daqui é manto, sumato. Ele está de sumato. Mas, por causa que ela está se batendo aí, ele fica meio arredido nesse instante. Só por isso que eu puxo a mão da gaiola. É sinal que não se deve pegar o pássaro. Ela não observa imediatamente. Agora que eu vou afastar, veja lá qual será a reação deles. Viu? Aí, ela já encostou lá. Já está com fragmento no bíblio. Compararam os dois. Cada um com seus fragmentos. Vão vendo lá? Viu? Então, todos estão precisando, olha lá, comendo casca de ovo. Aí, viu? Então, é no momento certo. Eu estou em dúvida desse casal. Está muito tarde para começar a reprodução. Mas, vai começar sim. Porque, viu a necessidade que estava? Olha lá. Quando chega na casca de ovo, eles devoram. Olha lá. Está quentinha, fresca, que eu tirei do sol. Agora, entendeu? Não deve secar em micro-ondas, porque as micro-ondas passam as forças da energia estática, entendeu? E carrega. Eu não sei qual origem vem trazer na geração futura, mas não é bem aconselhável, entendeu? Muita gente faz, usa o micro-onda para secar a casca de ovo rápido. É um procedimento que não é aconselhável, cientificamente, entendeu? As micro-ondas, elas se alojam nos nutrientes que se alimentam. Então, por isso, eu gosto de secar no sol. Gosto de usar todos os métodos naturais, de acordo com a natureza. Como eu sempre uso o termo da expressão, a natureza é sábia, ela é a mãe, é quem nos ensina, ela nos conduz a aprender com ela. Então, se ela nos ensina, falta é você usar um pouco do seu raciocínio na tua criatividade. e levar o desenvolvimento da cultura do que você estiver.